Não, o que eu gosto de falar sempre é aquela pessoa que queria ir a vida inteira para a Itália, e conhecer a Itália, ir a Firenze, Florença, ir a Venécia, que é Veneza, ir a Roma, etc. Então, essa pessoa ainda não tinha feito essa viagem, e só pensava naquilo, falava naquilo, há cinco anos eu ouvia falar, então, resolveu fazer a Tenex, a senhora, é preferível você ir a Roma, Firenze e Venécia, primeiro, depois você pensa nisso, senão os assediadores vão pegar você. A pessoa embarcou na Tenex, em vez de embarcar para a Itália, foi dito e feito. Apareceram os caras mascarados de Venécia, você está entendendo? Apareceram os mafiosos de Nápoles, apareceram a padraiada antiga, tudo bitolada do Vaticano, tudo em cima da pessoa. Agora, veja, aquela aspiração anterior já era por causa da vida anterior dela, da pessoa, então a insinuação era bem clara. Agora, a pessoa venceu o processo, sem ter ido à Itália. Então, o que eu estou falando é isso, o sonho dourado de consumo aí que a gente fala, é aquela aspiração que não foi satisfeita. Ela ainda, a pessoa ainda não conseguiu, então, aí é um ponto fraco, é o busilis, é o nogordio, é o locus minore resistenciae. Os assediadores vêm em cima da pessoa, faz ela começar, chupar o dedo, ter cotoveloma, sabe como é que é? Chupa a dedo, cotoveloma, tudo está dentro desse processo aí, do sonho de consumo insatisfeito. De modo que é isso, eu acho que é assim, acho que você vai entender bem. É a mesma pessoa que perguntou isso, está perguntando agora. Acho que agora ficou claro, né, para ela, né, o que é, né? Marta, aqui no ar, na página 74, na Fobiologia, você estudou, ouviu algum caso aí de algum reciclofóbico, as causas, como é que a pessoa superou isso, você tem alguma coisa para ampliar sobre essa questão? Olha, eu relaciono, Eliana, essa questão da reciclofobia com as tradições, com as automimeses dispensáveis, a questão da religiosidade, então, esses travões aí, são travões, né, que existem ainda na sociedade, as imaturidades sociais, então, tudo isso é um tipo de reciclofobia. Mesmo no campo científico, tem assim a questão da reciclofobia, não é tudo que as pessoas aceitam, por exemplo, o sistema métrico decimal, ele custou ser implantado porque muitos países na época não queriam. Ainda hoje, tem países que não adotam a temperatura em graus Celsius, a escala Celsius não é aceita no mundo todo. Então, você vê que ainda existe ainda a questão da reciclofobia. Agora, é interessante a gente fazer um estudo sobre isso, né, mas, por exemplo, o meu foco, nesse momento, é verificar quais são as automimeses que fazem com que a pessoa entre nessa reciclofobia aí. Que tipo de emoção, por exemplo, pode embasar, né, esse apego, essa questão de ligação tão patológica, doentia, né. Talvez a inflexibilidade, né, Marta, os radicalismos possam ser causas também, né. Isso, é um estudo. Obrigada a eu. O Popper e outros autores andaram falando muito sobre esse processo, sabe, da dificuldade que tem por causa da diferença de abordagem. Por exemplo, a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, eles usam a direção do carro da direita. É, é o contrário. Entende? Contra todo mundo. Agora, veja, a Inglaterra usa um negócio lá chamado monarquia, com rainha, duquesa e o diabo a quatro, que é uma palhaçada pública. E o povo quer aquilo. Então, veja, isso tudo está dentro da necessidade da reciclagem. Agora, veja, a palhaçada do processo público é simplesmente horrorosa, com as coisas que eles fazem. Então, veja, Hollywood imita a Inglaterra. Porque vocês sabem que o povo dos Estados Unidos é gente que foi fugida praticamente da Inglaterra. Então, Hollywood, por exemplo, fez o tapete vermelho para dar o... Eles não têm rainha, nem podem ter, porque o processo lá é democrata, segundo eles. Então, o que eles fazem? Eles fizeram a Superstar, o Superastro, e colocam o tapete vermelho para todo andar. Igualzinho o processo da Inglaterra. Mas a Inglaterra é que tem o mérito disso aí, porque foi quem fez e até hoje mantém. Então, por exemplo, a Inglaterra agora apresentou o Oscar. É a duquesa que... Entende? Cambridge. Então, essa é a situação das diferenças culturais. Eu chamo isso de idiotismos culturais. Nós ainda temos muito, tudo quanto é lá. Faço atualmente o curso de assistenciologia no IPC São Paulo. Tenho como base da minha vida a necessidade pessoal de assistir às consciências que puder. Mas sim que tenho muitos bloqueios energéticos, embora me comuniquem muito bem e tenha muita clareza e equilíbrio mental. Quando tento fazer qualquer tipo de exercício energético, basta fechar os olhos e turbinões de pensamentos e imagens bem à mente e não consigo fazer nenhum exercício. Mesmo com os olhos entreabertos. E ele está falando que eu tenho equilíbrio mental. Não creio que esteja percebendo as energias e nem o amparo. Nem pedindo aos amparadores que me auxiliem nesse processo. O que pode estar ocorrendo? Será assédio ou mais bloqueios pessoais? É lógico que tem assédio. E esse negócio, essa sua clareza e equilíbrio mental, você me perdoa, isso aqui está incoerente para mim. Como superar esse obstáculo para conseguir fazer tudo o que desejo fazer com minha vida, prestando serviço e evolução ao máximo? Eu acho o seguinte, você divide, dentro dos seus horários, você marca duas ou três vezes ao dia, um horário que você possa fazer auto-reflexão com as energias. Então, trabalhe com o estado vibracional por você. E outra coisa, arranje uma mesa para você fazer isso ou faça isso recostado em algum lugar. Mas num lugar que você possa escrever com caneta e papel aquilo que acontecer de ideias novas na sua cabeça. Por quê? Se você fizer isso, pouco a pouco você vai limpar o ambiente do seu holopensene. Os amparadores vão ter oportunidade de acessar você. Nessa hora eles vão te dar ideia. E é bom você anotar. Eu não confio nisso que você falou aqui. Embora me comunique muito bem e tenha muita clareza e equilíbrio mental. Não pode ter. Está incoerente isso com tudo mais que você falou logo em seguida. Então, pondera sobre isso. Faça umas duas ou três vezes esse exercício, que uma, duas semanas, você vai ver que as coisas melhoram para o seu lado. Agora, anote tudo. Anota primeiro no papel. Depois você pensa em levar para o laptop. Isso é que é o ideal. Marta, eu gostaria de saber se você pensou sobre quais os sinais que uma pessoa precisa observar para identificar se a reciclagem dela acabou. Se ela está terminando, se está tudo bem. Que sinais a pessoa pode observar para isso? Eu vejo, Luiz, que as reciclagens não terminam assim tão fácil, não. Porque pensando nos outros patamares da escala evolutiva, se verifica, para a pessoa, sim, nos outros ciclos, né? Se você pegar, por exemplo, a questão da desperdicidade, depois a questão da evoluciologia, depois os outros patamares até chegar ao serenismo, e depois o serenismo ainda tem pela frente o conceito livre como meta, eu vejo que, pelo menos, essa é a minha visão. Visão. Posso estar enganada, mas... Tá. Deixa eu especificar, então, a pergunta. Em relação ao trafar, por exemplo. Em relação ao trafar? É, em trafar, por exemplo, desorganização, inveja, tristeza. Por exemplo, quando é que a pessoa começa a trabalhar com esse traço, quando ela sabe que ela já venceu, que ela acabou a reciclagem? Olha, uma coisa que eu vejo, Luiz, é assim, a questão da saturação. É uma questão que, enquanto nós não saturamos dessa condição, aquilo já está, assim, chato, desgastante, já está, inclusive, mexendo com a nossa saúde, e aí, então, a coisa começa a, vamos dizer, chamar a atenção da própria Consim, né? Então, nós estamos, assim, nesse processo de buscar reciclagens, né? Mas eu não consigo, por exemplo, no meu caso ainda, ir atrás das reciclagens. Por enquanto, as reciclagens estão vindo atrás de mim. É um problema, sabe? Então, eu estou fazendo um esforço exatamente nesse sentido, né? Mas eu vejo que, por exemplo, quando chegar num outro patamar aí, aqui há algum, muito tempo, aí, então, eu vou estar buscando reciclagens. Mas, por enquanto, a situação ainda não é essa. Ficou claro, Luiz? Ou pode ser aprofundado melhor? Marta, Marta, Osvaldo aqui de novo. Talvez em linha com o que está perguntando, Luiz, e aí, tanto para ele quanto para mim, por que você não expande um pouquinho esta ideia que você colocou aqui, na quarta linha de baixo para cima, na patologia? Eu vou colocar um exemplo meu, um exemplo pessoal. Quando eu ia nas sessões de consciencioterapia, eu abria meu leque de queixas e era um queixume só. E aí, mas essas queixas eram baseadas em hipóteses. Então, era uma viagem no achismo. Não, mas eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. E não levava nada. Agora, recentemente eu comprei um livro. Pare de reclamar e concentre-se nas coisas boas. Por quê? Porque essa questão da queixa, ela tem assim, quando a gente vê só o lado negativo, é uma viagem nos achismos patológicos, lentios. Então, muitas vezes tem um fato, nós interpretamos aquele fato de uma maneira distorcida, de uma maneira errada, e nós desenvolvemos essa trajetória num processo assim bem desenfreado. Então, eu vejo que passa bem por essa questão de a gente verificar. O que as pessoas perguntavam é, você foi, conversou com a pessoa, viu, será isso mesmo? Não, eu não vi, eu não... Então, e as queixas continuavam, né? Então, a partir do momento que você toma conhecimento dessa questão, você vai verificar que é uma questão bem patológica mesmo, bem doentia, né? É o achismo, a questão da priorismose, a questão da não verificação. Então, aqui não tem o princípio da descrença. Está ok, Oswaldo? Ok, eu obrigado. Ô, Roberto, o Gabriel não estava aqui há pouco? Ainda está aí? Ele saiu? É porque eu queria falar com ele uma coisa. Sabe o que é? Se uma pessoa começar a querer estudar o Sampaco, é bom ela sentar aqui embaixo e olhar a turma que senta aqui. Então, olha lá, você quer ver uma coisa? Gente, olha lá o telão para mim, por favor. Olha lá, a nossa amiga. Olha lá, quer ver? A hora que ela estava fixada lá, ó. Você vê o início do Sampaco na questão dos olhos dela. Está entendendo? A turma daqui, olhando lá, dá para ver quem é. É uma coisa natural aqui no caso, mas é um dos efeitos do tertuliano. Está entendendo? Ela estava olhando lá assim, eu estava olhando para ela. Os olhos estão bem claros embaixo ali, ó. Está entendendo? Agora, você vê, ó. A gente vê 50 pessoas, você vê um só. O percentual disso é mínimo. É, é menor. Professor, desculpe, eu não entendi. O que o senhor está querendo dizer? O que o senhor está querendo é mostrar o Sampaco. Sabe o que é Sampaco? Não. Sampaco é aquela pessoa que olha para cima, assim, ó. Um pouco, ou olha para frente e fica branco debaixo dos olhos dela. Olha para cima, você olha para ela. Não. Não, mas olha do jeito que você estava olhando. Ela estava assim, extasiada com o negócio. Você vê direitinho.